Este vídeo só chegou até vocês graças ao apoio da Casa da Boia. Salve amigo do Janela da História, eu sou Marcos Vinícius Sushua e hoje vamos ver a Casa 87 de José Borges de Figueiredo, um dos financiadores da Avenida Paulista. Nossa história começa com o próprio início da Avenida Paulista, quando Joaquim Eugênio de Lima e João Augusto Garcia se unem ao investidor José Borges de Figueiredo para a compra dos lotes da futura Avenida Paulista e seus arredores. Português de nascimento, Borges de Figueiredo chegou a São Paulo em 1873 e logo fez carreira no comércio, galgando rapidamente a cargos de gerência. Com o tempo se tornando um árvore de investidor e financiador de inúmeros negócios pela cidade. Ele foi da direção da Santa Casa de Misericórdia, da Companhia Mercantil Industrial de São Paulo e também chegou à presidência do Banco de São Paulo, que anos depois fez um dos mais belos exemplos de construção à decô de São Paulo. Mas voltando a Paulista, diferente de seus sócios, José Borges de Figueiredo decidiu morar na própria Avenida Paulista e, dentre os lotes a que tinha direito, escolheu o loto 87 para construir a sua casa. E encomendou aos arquitetos Augusto Fried e Carlos Eichmann o projeto do casarão. A casa tinha quatro quartos, salas de estar e jantar bem grandes, além de dois escritórios, mas como sempre, apenas um banheiro para a família. Ela era térrea, mas com um porão elevado, estilo que se tornaria a marca dos casarões da Paulista. Uma nota divertida sobre a casa é que, em 1897, houve uma reclamação sobre o mau cheiro que exala o estrume que José Borges de Figueiredo espalhou na sua propriedade. Provavelmente não deu em nada, mas sabe como são os vizinhos. E como último registro, o Sr. Borges de Figueiredo também dá nome a uma rua no bairro da Moca, Zona Leste de São Paulo. Se gostou deste vídeo ou não, deixe sua opinião nos comentários. E sempre agradecendo aos meus colaboradores. E um agradecimento especial à Casa da Boia, pelo apoio a este vídeo. Um forte abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri